Seu Zé, olha que experiência de vida, viu? É comandante, organiza essa praça de esporte que temos que deixar nossos parabéns. Seu Zé, que se deve esse trabalho maravilhoso aonde está recebendo a imprensa e dois grandes jogos hoje aqui, principalmente jogo de Copa da Tchaya Kaiser. Boa tarde e parabéns. Esse tem de ser realizado, esse é um sonho nosso, essa é a equipe do Tangará, nós todos vem acompanhando, entendeu? E ser, é um trabalho muito bonito e ser realizado. Seu Zé, conta um pouquinho do trabalho que o senhor desenvolve com o deus esportivo, que me parece conquistou um título, como é que é? Conta para os ouvintes da Rádio Imperatriz. Nós comecemos lá, eu peguei esse time, ele estava lá embaixo, ele começou, eu peguei ele na segunda divisão, subi, fui campeão da segunda, depois disputei na Liga de Sazê, disputei o Copão, saímos na semifinal, aí teve o campeonato municipal, nós saímos na semifinal e nos conquistamos. Aí nós voltamos, aí teve o campeonato do veterano. Aí eu montei uma equipe, com uns amigos, ajudou, contando um jogador aqui, outro ali, eu montei uma equipe, uma excelente equipe. Disputei oito partidas invicto, invicto. Meu goleiro foi o melhor goleiro. Tomou, em oito partidas, tomou dois gols. Vim para a maior campanha. Conta aqui para os ouvintes da Rádio Imperatriz. Parece que essa grande instituição disputará a Copa Verão em janeiro, onde terá a cobertura da Rádio Imperatriz. É isso mesmo que ficamos sabendo hoje aqui no estádio municipal de Mário Campos? É, nós vamos com todo o prazer, com toda a verdade, comigo, com a mesma equipe que nós fomos campeão da Liga de Sazido, nós vamos com eles, que eles merecem, com todo o meu apoio. Olha, a Rádio Imperatriz quer agradecer e dizer toda a sorte do mundo nessa nova competição que o desportivo possa conquistar o seu objetivo. Nós vamos, com humildade, com nossos companheiros, fazer bela para a campanha. Beleza, olha, Rubão, experiência também na Copa Verão, viu?